Bom dia pessoal do canal, aqui quem fala é o Fanático, desculpa pela minha cara inchada que eu acabei de acordar, nós estamos indo visitar um colega que eu peguei um carinho muito grande, me identifiquei muito grande, foi coisa do destino, coisa de Deus realmente e eu estou indo lá na casa dele agora, o ônibus parte às 10 horas daqui a pouquinho, vocês só vão saber quem é essa pessoa quando eu chegar lá na rodoviária que ele vai estar me esperando, vão ser 16 horas de viagem, será que um dia ainda eu vou andar de avião? Só Deus sabe, mas pessoal, está aí, vai ser uma aventura aí do Fanático, está visitando aí um colega aí que a gente conheceu dentro da plataforma do YouTube, dentro da live, está certo? E vamos aí, logo aí a gente vai estar dentro da rodoviária, dentro do ônibus, nas paradas, então a gente vai estar numa aventura aí até chegar nessa cidade aí a única dica que eu vou dar para vocês aí, que fica no Rio Grande do Sul, tá? Esse colega nosso aí misterioso, a mala do Fanático já está pronta aqui, já pronta para embarque já está quase faltando uns minutinhos para mim, está pegando o carro para poder ir diretamente para o rodoviário, lá no rodoviário eu vou estar gravando mais um pedaço do vídeo para daí a gente estar montando esse vídeo e postando aí para vocês estar assistindo essa aventura aí do Fanático visitando um outro amigo também nosso aí do YouTube, tá legal? Fica com nós aí, daqui a pouco nós volta. Bom, voltando pessoal, estamos aqui já dentro do Uber aqui com o nosso amigo, o senhor Arruda aqui, minha velhinha lá atrás lá, que ela já vai aproveitar a carona, que ela vai no centro, então nós estamos indo agora direto para a rodoviária e lá na rodoviária a gente volta de novo, um abraço. Bom pessoal, chegamos aqui, tá? Já na rodoviária de Londrina, vocês podem ver que lá já está chegando o ônibus, não é o meu ainda, porque o meu só sai às 10 horas, então está aqui já o carrinho, então vamos conhecer um pouquinho aqui. Já nós voltamos. Só vou lá. Pessoal, voltamos aqui, estamos na cidade de Maringá, o ônibus chegou a uma hora de atraso, certo? Agora está chegando aqui, nós estamos dentro desse ônibus aqui, ó, viação Hélio, e está chegando mais um aqui do lado aqui também. Mas estamos aí, firme e forte aí na nossa viagem aí, contemporânea aí, mais um ônibus chegando aí, e na próxima cidade aí a gente está voltando aí com tudo aí, bom? Já já nós voltamos aí. Um abraço. Pessoal, agora nós estamos em Cascavel, tá? No Paraná ainda, mas vai demorar mais um pouco ainda. Pessoal, o pessoal está trabalhando aqui aí, estão carregando o ônibus, 20 minutos para tomar um café, tá? Vou estar mostrando um pouquinho aqui da rodovia aqui. A rodovia vocês podem estar vendo aqui atrás de mim aqui, ó, a esse sentido para lá ainda. Ainda temos mais 9 horas de viagem ainda. Mas vamos que vamos. Essa é uma aventura que só Deus sabe quando é a próxima que a gente vai estar fazendo aí. Mas vamos dando mais uma olhadinha aqui. E é uma aventura aí, pessoal, para a gente não estar se esquecendo aí, né? E vamos ter aí mais aventuras aí. Vamos estar visitando mais amigos aí. Vamos ver se a gente consegue visitar aí o nosso querido Rei Purcell Games também. Ou nosso queridíssimo aí, o Pastor Anderson Martins, tá? Vai estar na descrição aí do vídeo aí também. Tanto o canal aí do Rei Purcell Games, tanto aí do nosso amigo Pastor Anderson Martins. Então daqui a pouco a gente já vai estar entrando dentro do ônibus já. E vamos que vamos, pessoal. Depois a gente volta. Valeu? Um abraço. E vamos, pessoal. Bom, pessoal, mais uma parada São Miguel do Oeste em Santa Catarina. Nós já estamos aqui já em solo catarinense, tá? Mais uma vez o nosso ônibus parado aqui. 20 minutinhos para intervalo para a gente comer alguma coisa, mas eu não como em viagem. A senhora está quase chegando na cidade do nosso amigo misterioso. Então daqui a pouco aí nós vamos estar chegando aí na cidade dele e vocês vão descobrir quem é esse nosso amigo. Ele também é youtuber, ele também é youtuber, está ficando famoso aí também, é um parceiraço nosso. Então daqui a pouquinho nós vamos nos encontrar aí, mais ou menos aí duas horas de viagem e estamos completando essa jornada. Depois vamos ter a volta, né? Daí a volta é para casa e aí é mais tranquilo, tá legal, pessoal? Daqui a pouco a gente voltamos para a nova parada aí ou até mesmo finalização. Mas vai continuar, vai continuar. Nós vamos fazer uma live especial aí para todo mundo aí, tanto o fanático, tanto o nosso amigo misterioso. Nós vamos fazer uma live especial e vai estar também aqui no meu canal e no canal do Corujão também. E também no canal aí do... aí vai ter que editar. Então, pessoal, estamos aí. Daqui a pouco nós voltamos. Gente do céu, ainda falta mais duas horas e meia ainda, cansado, uma viagem longa de duas, dezoito horas de viagem. Aí tem a nossa parceira lá, que está no escuro. Está todo mundo ainda lá no fundo. Mas estão chegando. Daqui a duas horas e meia estamos aí, beleza? Um abraço. Bom, pessoal, chegamos a Frederico. Graças a Deus. Falou. Tchau lá. Um abraço aí. Boa viagem, obrigado. Pessoal, chegamos a Frederico. Olha lá. Agora vocês vão descobrir... Tem que pegar minha mala lá. Tá. Agora vocês vão saber quem é o nosso amigo secreto aqui, o nosso amigo aqui. E aí, prazer falar. Tá, beleza? O nosso corujão aqui do YouTube aqui, o nosso Clayton. Tudo bem com a senhora também? Tudo bom? Beleza. Vou pegar minha bolsa lá. Tudo bem? Oi, garotinha. Tudo bem? Então, pessoal. Está aqui o nosso amigo aqui, o Clayton. Corujão do YouTube. Beleza. E daqui a pouco a gente volta. Tchau. E aí, gente.